Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal No vídeo de hoje, vi aqui compartilhar um pouco Sobre esse novo catálogo Moedas do Brasil Do autor Rodrigo Maldonado O catálogo Bentes 2019, 6ª edição Um catálogo que é considerado por muitos dos colecionadores Como o melhor catálogo do Brasil Aqui ele já tem um selo aqui de primeiro lugar de vendas Campeão de venda, mais de 15 milhões de cópias vendidas Só que ele possui dois erros Logo assim eu recebi esse catálogo hoje Já percebi esses dois erros Erro grotesco na minha opinião Que não poderia acontecer num catálogo que é considerado o melhor catálogo do Brasil Os erros são na Moedas da Família do Real E as duas principais, a bandeira olímpica E a famosa DH, a moeda da Declaração dos Direitos Humanos Erros que poderia ser corrigido na minha opinião Mas pode ser que passou E ninguém percebeu esse erro Ou é porque as nossas moedas da Família do Real Não tem muita importância para alguns colecionadores Mas isso aí não poderia acontecer Num catálogo que é considerado o melhor do Brasil Acontecer dois erros Nas duas moedas principais da Família do Real Mas por isso não deixa de ser Um ótimo catálogo para você adquirir conhecimento Aqui as primeiras páginas deles Recebi esse catálogo hoje mesmo Adquiri ele para ter mais conhecimento Sobre moeda Que ele conta a história da nossa moeda do Brasil E aqui ele já Vem com as folhas coladas aqui Que é perigoso até rasgar elas É um lindo catálogo Ótimo para você adquirir conhecimento Mas referência de valores Esse catálogo Deixa muito a desejar Ele é melhor Para você ter mais conhecimento E conhecer um pouco da história De cada uma Dessas moedas produzidas aqui no Brasil Tanto a do Império Como a da República E as moedas dos dias atuais Também Vou logo aqui na página Passar aqui Já para mostrar Os dois erros Na minha opinião Erros que não poderia Acontecer Mas aconteceu E eu acho que é em todo catálogo Que está com esse erro Um erro Muito Fácil de ser corrigido Mas que passou Despercebido Vou aqui mostrar Aqui Não vou dar pausa no vídeo Para vocês verem Um pouco mais desse detalhe Já até passei Das moedas Que eu iria falar Aproximar a imagem Aqui Aproximar até demais A primeira moeda Que eu vou falar Colocar ela aqui Um real Comemorativa Da declaração Dos direitos humanos Isso aqui Para um colecionador Iniciante Tem um catálogo dele Recebeu uma moeda Dessa de troco Ou ele mesmo Até comprar aqui Essa moeda É muito difícil Você está encontrando Garimpando Mas não É impossível Você recebeu Uma moeda dessa Olha a data dela 1998 Vim nesse catálogo O catálogo Bentes E vê essa data 2002 Para aqueles iniciantes Isso gera Uma confusão Danada A data Que deveria ser 1998 Colocaram 2002 Aqui a tiragem É a mesma 6 milhões de unidades 600 mil unidades Estado de MBC 80 reais Soberba 150 Flor de cunho 300 E aqui É mais melhor Do que a flor de cunho Tem Flor de cunho E essa letré Que eu não sei Não o que significa isso 400 Comprei esse catálogo Para adquirir mais conhecimento Mas ficou Um pouco a desejar Nesse erro A DH está Da data 2002 Sendo que ela É 1998 E aqui Na outra página A de Juscelino Kubitschek Que é do ano 2002 Está correto Já da bandeira Olímpica Aconteceu Outra confusão Moeda da bandeira Olímpica Todo mundo dá pra ver Se vocês Se vocês dão pra ver Aqui na moeda Ela é do ano 2012 A maioria Dos colecionadores Sabe que ela É do ano 2012 Mas para aqueles Que estão Começando a Colecionar Pegar uma moeda Dessa Da bandeira Olímpica Do ano 2012 E vir olhar Uma referência No catálogo Bentes Olha o ano Que está aqui 2005 A data da moeda Da bandeira Olímpica É raro Como a data Da DH 2005 Aqui tem Em cartela Reverso Invertido É catalogada O valor dela De reverso Invertido Está no estado Só soberba De mil reais Não tem valor No estado Flor de Cunho Se ela vale Mil reais No estado Soberba Flor de Cunho Gira por volta De mil e duzentos Como colocou aqui Na Reverso Inclinado No estado De duzentos e setenta Graus Foi catalogada Flor de Cunho A mil e duzentos Com reverso Inclinado E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Em suas redes sociais Para aqueles que não é inscrito No meu canal Se inscreve no meu canal Ative o sininho Para novas notificações Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima